Líderes maiores, que são também grandes jovens, que a juventude não está na Itália, a juventude está na mente, a juventude está na alma, e a alma de Jax e a alma de Nilson Frota são de quem amam sua terra, de pessoas que têm espírito público, e é por isso que mais a fé haverá sim de ir com Jax e Nilson Frota. Já pedi apoio às nossas vereadoras, aos nossos vereadores, e a todos juntos, haverão de poder contar com o Deputado Federal Mimodé, que já vem ajudando o município de Maçapê, e vai ajudar muito mais, como é para todo o nosso departamento da União. Digo a você, faça você Jax, faça você Nilson Frota, faça você minhas irmãs e meus irmãos em Maçapê, e viram você os grandes desafios, os grandes projetos, as grandes obras, e tratam para que o Deputado Mimodé possa arranjar o recurso da nossa vida da União, e a gente tem um Maçapê galopante no seu desenvolvimento, um Maçapê vibrante na sua história, um Maçapê que se abraça por amor à sua terra e à sua gente. Estamos juntos com Jax e Nilson Frota, com Papai Jax e Valeribon.